Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, inauguração da KZA, festa Pobre, maravilhosa, e pessoas incríveis passando por aqui, como ela, mais uma vez, maravilhosa MC Tadá, seja bem-vindo ao calor de novo, amor, e obrigado pela honra Eu que agradeço, a honra é toda minha, mais uma vez por vocês, eu já estou familiar aqui, né? De novo, Ferra da Música, Mário, GST, Cateau, tamo junto É porque você é tão top, que eu não posso passar de um evento e não te entrevistar Você é maravilhosa, o mundo tem que conhecer você cada vez mais, entendeu? É isso, galera É isso, queria compartilhar com vocês, que a última vez que a gente se viu, eu estava para lançar alguns projetos, eu quero deixar meu agradecimento a todo mundo, que acessou, compartilhou, que está andando muito, graças a Deus, eu cheguei na empresa com 9 ouvintes mensais, hoje eu atingi 5 mil, então pra mim é uma vitória muito grande, e muito obrigada por vocês sempre fecharem, que eu deixo aqui, falo pra acertar, pra compartilhar, vocês sempre acertam, sempre acertam Como é que está pra você botar essa festa incrível? Maravilhoso, a entrega está linda, as responsáveis por essa entrega, tenho muito orgulho de quem fez, quem produziu, admiro muito o Fabiano também como empresário, enxerga novos artistas, dá novas oportunidades também, acolhe a gente de outras produtoras também, isso é muito importante, e eu estou muito feliz com essa conquista, tanto para ele, quanto para os artistas que fazem parte dessa produtora, então, Dani, JP, todos esses, Marcele, grandes que as pessoas vêem, o Will Def, e tantos outros que estão começando agora também, meus parabéns, muita luta, muita luz e muito trabalho, vai dar muito certo, já que eu? Não temos dúvida disso, agora vem cá, se o Fabiano chegasse em você hoje, e falasse assim, Tata, escolhe um, para você gravar um beat agora, quem seria? Eu já escolhi, eu vou gravar esse beat, já está combinado, e a MC Marcele. Cresci ouvindo a mulher, representatividade feminina, master, e hoje eu canto, foi vendo essas lá atrás, então, assim, satisfação, tá ligado? Vai sair bomba, pega! Cara, você vai gravar com a Marcele, você está maravilhosa, respeita o moço, patente alta, pegou de grosso, Marcele, eu já me declarei para você hoje aqui, e vou me declarar novamente, você é incrível, você é maravilhosa, e olha o que você fez, olha as inspirações que você trouxe, para os dias atuais, você é foda, Marcele, parabéns mais uma vez, meu amor, que Deus continue te abençoando, e Tata, mano, vocês já sabem que eu vou compartilhar muito isso daí, né? Eu quero ser o primeiro, a dar o primeiro like nessa música, quando lançar. Então, ó, já sabe, já segue nas redes sociais, mctatá.com.br, no Spotify, mctatá, família está crescendo, mas tem espaço para todo mundo, é só chegar. É só chegar, mctatá é top, minha linda, obrigado por essa honra mais uma vez, parabéns por todo o trabalho, pelo sucesso, Marcele, e mctatá é em breve, sensacional, que pensar que a dona, já sabe, você pode sempre contar comigo, né, meu amor? Muito obrigada mais uma vez, você é sempre tão gentil, de uma forma maravilhosa de recepcionar os artistas, de entrevistar, estamos juntos, e tá ligado, a nossa vai vir também. A nossa vai vir também, ah, inclusive, você me deu uma dica, na agência, e vai rolar, hein, vai rolar, hein, vai rolar, eu vou contar em off pra você. Galera, sigam a Tatá aí, e daqui a pouco eu te volto com a nova entrevista, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.